Tá cool, tô bom, beleza, então tá legal Obrigado, Nat! Nat tá aí, mané, tive que abrir live uma hora da manhã pra Nat ali ver Aí, aí deu certo, no horário Vambora Beleza, saímos lá na estação de trem de novo Tem NPC lá, vamos tentar matar eles e tentar lutear a arma deles Como eu tô leve Cigarro, adivinha Eu tô leve, né, eu tô rápido Porque eu vim com pouco equipamento e tá chovendo Então Dá pra fazer uma graça Por aqui tem uma mochilinha, não tem? Provavelmente, talvez eu morra rápido, mas Mais cigarro Deixa eu ver a saída Bom, de novo, lá do outro lado do mapa, né A saída agora, quando eu tava lá, era aqui E agora eu tô aqui, daquele lado do mapa Agora eu tenho que ir pra lá, porque é lá a saída Normalmente é assim Se eu spawn... Tomei, velho De novo eu meia, põe, ó, não Neste Tem que ir pra lá, pra lá Voca eu Tomei por helfen Tomei, to se já Tomei 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 Não é adiante. Não é adiante. Dá pra entrar nele. Foi bem devagarzinho. A gente não quer fazer barulho, né? Mas tá tranquilo. Então dá pra acelerar um pouquinho o passo. Eu não lembro se tem coisa pra lutear. Deixa eu dar uma olhada. Aí ó, esse mapa que eu tenho aqui, ele é muito bom por causa disso, né? Então ó, aqui é o de Gas Station, onde eu morri da última vez. Eu tô nesse galpão daqui. Aqui tem um mapa dele. Ele tem uma bolinha azul e uma roxa. Essa bolinha azul é uma jaqueta e a roxa é um loot. Ela fica naquele canto ali, ó. É esse galpão mesmo que eu entrei, né? Ele mesmo. Então, bem no cantinho da parede tem esses dois loots. Então é eles que a gente vai tentar pegar. Torcer pra não travar o jogo, beleza. Tá bem por esse canto aqui, ó. Aqui é a jaqueta. Esse mapa é bom, ele só tá meio desatualizado. Tô vendo tiro ainda e atiro de pistolinha, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, 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 vai. Tem um cara perto. Vai, 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 vai. Mano, era player, velho Qual nível desse cara? Caralho, o que? Eu matei um cara nível 27, mano Nem fudendo Um cara nível 27, mano Mano, eu não matei o cara atrás do trem, né? Eu não sei se era o mesmo ou não, mas eu não matei ele Ao princípio, eu tô ignorando que tinha um skerb ali Tá morto Aqui é uma das saídas Mas, como eu tô muito perto, provavelmente Não seria por aqui, né? Aqui é a saída Old Gas Station Eu acho que tava na última run Aqui é a saída Nossa, acabou a munição Ele vai ao Shining Vamos de praia ele, vai Aqui é a saída Aqui é a saída Nem fudendo, mano Isso aqui não pode ser player, não É muito burro pra ser player E é player, velho É player de novo, mano Mano, para, velho Como os caras são tão deslezados, mano? Não é possível isso, mano Tem que ser rápido Vai, lutei rápido Pachifo Pelo amor de Deus Não é possível, mano Um bagulho desse Tá Eu fiz bem Eu fiz bastante progresso Mas tem bastante gente Se eu sair, eu vou multiplicar A minha experiência ganha Em 1.2 1.5, né Então Talvez seja uma boa ideia A gente focar em sair desse lugar agora Fazer uma run um pouquinho mais objetiva, né Lembrando que a gente precisa Atravessar o mapa inteiro, então E a gente agora tá chamando Bastante atenção, né Por causa do nosso equipamento e tal Tem o munição Isso é a parte boa Deixa eu conferir como é que tá O paint da AK Quase cheio Beleza Aquela porta fechada É um pepino Porque eu vou ter que dar a volta maior Vamos ver como é que tá de luz Por aqui Mano, a graça no jogo É a tensão, tá ligado Você fica constantemente tenso Jogando ele Isso é muito legal, velho Filha da mãe, velho Tô sangrando? Tô Tem uma bandagem Você viu, mano Cada maluco tem uma estratégia diferente Tá ligado Tipo, olha isso Que inesperado Tá ligado Tipo, você abrir uma porta E o maluco sair do nada Manja Tipo, tá esperando na porta Acampado Tipo, querendo o meu loot, mano Agora, tipo assim Meu loot tá valendo alguma coisa Manja Olha aqui Uma máscara de gás, velho Eu não sabia que existia isso aqui Vou até... Não Mas isso aqui não vai proteger de cheiro Então eu vou ficar com o meu mesmo Mais uma dog tag Deu ruim Tô num lugar muito ruim Ah, eu vou ficar com o meu O cara me deixou Me deixou com a arma Com os pentes tudo minhado Nossa, munição diferente ainda Nem ferrando, mano Caralho, o maluco me colocou Numa situação complicada aqui Caraca A situação ficou bem apertada, velho Bem apertada Eu tenho uma arma com nove balas E uma arma com quatro balas É, quer dizer, um pente Dessa arma aqui Da AK eu tenho só mais um pente É Esse maluco que morreu Que eu acabei de matar Talvez ele tenha munição de AK Eu vou ter que arriscar lutear ele Porque eu sair do jeito que tá Não vai ser legal não Porque ele tá de AK Não vai ficar caindo Claro, eu não vou ter que livre E ai aproveita Nan g1 E ai O prazo Eu vou ter o Glass E ai Um quarto cheio de AK já dá pra chegar até o final do mapa. Eu tenho um cheio e eu garanto que eu tenho um quase cheio. Então a princípio tá tranquilo. Vamos avançar por aqui. Não vou lutar não, vamos só ir embora. Não era player, era scav. Scav eu só preciso matar pra cumprir a missão. Tipo, não vai ter dog tag, não vai ter nada demais. Equipamento eu já tô bem. Só dá pra avançar. Tem mais scav ali, ó. Vamos dar uma descansada, vamos andar na moralzinha. Tem dois, por falta de um. E é aquilo, mano. Aquilo ali, scav, é o NPC do jogo, né? Mas não quer dizer que ele não pode me matar com uma bala, sabe? Esse que é o problema. Tipo, é você precisar comprar uma briga que nem essa que eu vou ter que comprar agora. E é tudo, mano. Porque, tipo, se der um azarzinho, velho. Se uma bala do maluco pegar na minha cara, eu tô morto. Ele tá olhando pra mim, velho. Não matei. Putz, eu tenho uma missão de matar eles, né? Agora que eu lembrei, eu preciso matar esses caras. Eu não posso, tipo, só ir embora. Eu vou ter que arriscar. Eu dei o tirinho mais pra apavorar e sair fora. Mas agora que eu me liguei que eu não posso. Eu tenho que matar. Não é uma opção. Nem fudendo. Da onde? Matei um, falta o outro. Tá abrindo, tentando ganhar campo em cima de mim. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Tá abrindo. Mostra, uma só, hein? Tem coisa, beleza. Não precisava lutar, velho. Arriscar por nada isso aqui. Arriscar por nada isso aqui. Tá abrindo. Vambora, vai. Ah, eu tenho você, mofio. Tá, apesar que ele vai ter a saiga, aí eu não vou levar. Vambora, vai. Posso... Evitar essa confusão. Vambora, vai. Essa vai ser a última run, não, mano? Tá suave ainda, vamos jogar aí o bagulho, tá divertido, tá nice, demais. 1.600 pessoas assistindo a live aí, às 2 da manhã, numa... Hoje é terça, considerado terça? Acho que sim, né? Dá pra falar que hoje é terça, né? De segunda pra terça, olha só. Obrigado a todos vocês, mano. Fico muito feliz, espero que vocês curtam. Tem live todo dia, normalmente mais cedo. Espero que mês que vem eu consiga fazer essa parada um pouco mais certinha. Desculpa aí todo mundo que eu tô fazendo essas lives muito tarde. Mas, mais de vez em quando vai rolar. Vai gostoso fazer uma live de madrugada, né? A madrugada é tranquila e tal. E eu sempre tô aqui de madrugada jogando, né? Então não tem muito motivo pra não... Pra não fazer live, tá ligado? Enfim, espero que vocês tenham curtido. Aliás, estejam curtindo, não tem mais. Jogando via Xbox não é PC. Por que o jogo é tão cinzento? Por que estamos numa cidade... Como dizer? Uma cidade... Um conflito... Na Rússia. Então, assim. Então, essa é a ideia de passar um lugar mais frio mesmo. Mais sórdido, sabe? Se você coloca as cores muito vivas... O jogo perderia todo esse clima mais frio. Mais assustador. Mais tenso, né? Ficaria muito bonitinho. Então a ideia realmente é o jogo ser um pouquinho mais tenso. E a gente conseguiu mais uma Extraction feita com louvor. Louvor, jovem. Agora eu queria falar pra vocês que estamos numa madrugada aí... Diferenciada. Teve três runsinha ruim? Teve. Mas teve essa aqui que foi agora o quê? Excepcional. 4.500 de XP. É a minha melhor run. Eu queria bater palmas pra todos nós. Eu nunca tinha feito uma run tão boa. Sério. Nunca. Nunca, 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 nunca. É incrível. 4.500 de XP com 7 kills destacadas. Sendo que dessas 7 kills, 3 foram players. Aqueles primeiros lá no começo foram players. Um de nível 27, um de nível 13 e um de nível 17. Ou seja, ninguém com nível mais baixo do que o meu. A gente se machucou um pouquinho. Tivemos alguns conflitos não muito confortáveis. Mas esses 4.000 de XP estão fazendo com que a gente beire o nível 13. O 13 que vai liberar o próximo nível da Terapeuta, certo?